No nosso quadro, e agora, doutor de todas as terças-feiras. E a gente vai falar hoje sobre a doença perigosa do carrapato que atinge os pets. Vamos juntos acompanhar no telão. Meu nome é Rodrigo Cuthiar, sou aqui da Veterinária São Francisco. E hoje no quadro, e agora, doutor, iremos falar sobre carrapato. O carrapato é um ectoparasita, ou seja, ele é um agente que se fixa na pele dos cães e ali vai nutrir do sangue. E, diante desse ato, ele acaba, infelizmente, sendo um vetor de doenças, ou seja, ele acaba se tornando um transmissor de doenças. Existem algumas doenças já sabidas que são transmitidas pela picada do carrapato. São quatro, e essas quatro doenças causam problemas importantes na saúde dos pets. Essas doenças, elas afeccionam, na sua grande maioria, as células do sangue dos cães. Dentre elas, babésia canis, anaplasma e uma das principais e a mais grave de todas ali é a erlíquia canis. A doença, ela promove sinais clínicos que a gente chama, são bem vastos, amplos, né? Que vão desde o cão ficar mais quietinho, apático, não querer comer. Febre é um sintoma muito comum, dentre outros, como sangramento nasal, aumento da íngua ou linfonodo, aumento do volume abdominal. Então, tem outros sintomas que também podem estar relacionados à doença. Mas os principais ali é o cão ficar quietinho, apático, não querer brincar, deixar de comer e febre. O carrapato, ele tem o seu ciclo de desenvolvimento. E o mais importante que a gente precisa saber, até para atuar de maneira eficaz na prevenção e no controle do carrapato, a gente precisa sempre lembrar que uma porcentagem muito pequena que a gente observa dos carrapatos, eles estão nos cães, né? Cerca de mais ou menos 5%. Os outros 95%, eles estão no ambiente. Então, às vezes, se o cãozinho frequenta o ambiente, né? Mesmo que seja de forma, às vezes, meio rápida, né? Ou o nosso ambiente, a gente tem uma sensação de que esteja limpo, né? Ele pode ter, porque os carrapatos, eles procuram ambientes dentro do local, ali onde ele está, e o cão reside, que eles possam se esconder. Eles resistem muito ao ambiente, mesmo sem estar fixando, sugando, se nutrindo no cão. E existem vários produtos que podem ajudar nessa maneira. Desde produtos que a gente pode pulverizar o ambiente, a cada período específicos ali, para poder controlar. Desde produtos que vão agir protegendo os cães, ou seja, os carrapatos que subirem, fixarem os cães e não morrer. Existem produtos, né? Que são utilizados nos cães, que têm uma durabilidade longa, e isso dá essa proteção que a gente quer, que é de, além de controlar os que estão aqui nos cães, os posteriores que vão subir também vão acabar morrendo, porque o período de proteção dele é longo. Então, hoje no mercado tem um vasto leque de opções ali, que vão nos ajudar em relação ao controle dos carrapatos. Então, de 7 a 28 dias, é a janela que a gente tem que ficar atento. E aí, percebeu, nesse período, que o cão ficou quieto, não quer brincar muito, percebeu que ele não quer comer, aí é a hora da gente ligar o amarelo e ficar alerta. E, claro, procurar um médico veterinário, para que ele possa, além dessas observações feitas em casa, checar o paciente, fazer o exame físico, e lançar mão de exames, que hoje existe um leque muito grande, para confirmar, diagnosticar e poder tratar o mais rápido possível para promover a cura para esse paciente. Não existe, assim, uma contraindicação, assim, não pode remover. O que acaba acontecendo é que quando você remove manualmente o carrapato, ele acaba ficando, entre aspas, um pedacinho dele lá. E aí, alguns cães, por exemplo, que têm ali um histórico, uma vulnerabilidade de pele a problemas dermatológicos, eles podem ainda permanecer com consequências de um ectoparasita, que é ter coceira, ter inflamações na pele. Então, por isso, o ideal é usar o produto, porque o carrapato vai se soltar espontaneamente e vai morrer. Se você gira ele, torce ou tira, você acaba deixando um fragmentinho de onde ele se fixa e morde a pele do cão. E ali ainda pode liberar substâncias que são alergogênicas, que vão promover alergia. E o cão pode continuar, por exemplo, coçando bastante por conta disso. A Veterinária São Francisco, ela existe há mais de 40 anos atendendo a população. Ela se localiza na Avenida Ipiranga, número 1744. O nosso telefone para contato é o 3028 4545. Estamos aqui. Exponde todos os equipamentos, toda a tecnologia e toda a mão de obra humana que é necessária para atender os pets e as famílias da melhor maneira possível. E esse foi o nosso quadro e agora, doutor, desta terça-feira. Toda terça-feira a gente abre o espaço aqui do SBT Comunidade para que médicos, veterinários, clínicos, especialistas possam conversar com a nossa audiência sobre os mais variados assuntos. Legenda Adriana Zanotto